Tudo já está preparado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13,8 No ano de 1921, a jovem missionária canadense Aimee Sempon Macpherson sente o desejo de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo como Salvador, Batizador com o Espírito Santo, o Médico dos Médicos e o Rei que em breve voltará. Nascia a Igreja do Evangelho Quadrangular. Depois ouí a voz do Senhor que dizia, Aimee foi citada pela revista Times junto com Billy Graham como uma das 100 pessoas mais importantes do mundo no século XX. A sede mundial é em Los Angeles, na Califórnia, desde 1º de janeiro de 1923, onde o Angelus Temple foi inaugurado. É presidida internacionalmente pelo reverendo Glenn Sebori Jr., nomeado para o mandato de 5 anos, de 2010 a 2015. No Brasil, a obra começou numa casa em Poços de Caldas no dia 15 de novembro de 1951, com o pastor Harold Williams de Los Angeles, auxiliado pelo pastor Jesus Hermírio do Peru. Hoje é o nosso primeiro culto, na tendo deste azul. Atualmente é presidida pelo reverendo Mário de Oliveira, pertencendo à segunda geração de pastores. Um pioneiro incontestável. Eleito presidente do Conselho Nacional de Diretores desde 1996. Foi ainda deputado federal por Minas Gerais por quatro mandatos consecutivos. Nós somos Foursquare. Nós somos a Iglesia Quadrangular. Nós somos Foursquare. Nós somos Foursquare. Com adesão de mais de 7 milhões de pessoas, com 68 mil igrejas em 136 países, se torna uma das maiores denominações evangélicas do Brasil. Eu já disse aqui, muita gente não sabe. A Igreja Quadrangular é a segunda maior igreja evangélica do país. É, você tá por fora. A Assembleia de Deus é a maior, depois é a Igreja Quadrangular. Eu quero até mandar um abraço pro pastor Mário de Oliveira, aí que é o líder dessa igreja. E tem feito um trabalho muito bonito no nosso país de conquista de alma. O presidente estadual, reverendo Antônio Alves e sua esposa, pastora Rai, conduzem o ministério no estado de Mato Grosso. Despravadores enxergaram nesse estado uma terra de oportunidades para o crescimento do ministério. Na cidade de Sinop, o trabalho se iniciou no ano de 1986. Entre os pastores que dedicaram suas vidas nesse lugar, estiveram Pastora Geu de Souza, Pastor Desi, Pastor Orípedes, Pastor Lindomar, Pastora Catarina e Pastor Denilson Segovia. Desde 1998, a primeira Igreja Quadrangular de Sinop está sob os cuidados do pastor Hélio Ramos de Araújo e sua esposa, pastora Vera. Em 2011, se inicia um projeto vindo do coração de Deus para ampliar as fronteiras do ministério em Sinop, Sendo fundada a segunda Igreja Quadrangular, fruto de um chamado profético na vida dos pastores Reginaldo Gomes, sua esposa, pastora Jocileide e sua família. Reginaldo Gomes de Castro, natural de Vera Cruz do Oeste no Paraná, nascido em 15 de fevereiro de 1973. Casado a 23 anos com Jocileide Barreto de Castro, pai de três filhos, Tayla Carla, Thaís Caroline e Tiago Henrique. Entregou sua vida para Jesus na Igreja Quadrangular da cidade de Joara, Mato Grosso, no dia 29 de dezembro de 1996. Batizando-se em 23 de março de 1997 e credenciado como obreiro no dia 4 de janeiro de 2002. Jocileide Barreto de Castro, natural do estado de São Paulo, onde nasceu em 5 de agosto de 1976. Casando-se no ano de 1990, após tempos difíceis e conturbados, conheceu o Evangelho e recebeu um forte chamado ao Ministério. Com muitas experiências, hoje atende famílias que precisam de restauração. Um dos grandes movimentos de seu Ministério atual são as reuniões de oração na igreja e em locais públicos com grupo missionário de mulheres. Até então, pastores em Novo Horizonte do Norte, ao norte de Mato Grosso, onde no dia 11 de fevereiro de 2000 assumiram aquela obra e por 12 anos trabalharam intensamente pelo crescimento da igreja e pela restauração de vidas. Com muito trabalho, a igreja de 6 membros, com arrecadação de 800 reais e um prédio danificado, se transformou em uma bela igreja com 80 membros e um prédio construído com 240 metros quadrados, avaliado atualmente em 200 mil reais. Eu sou um servo do Senhor, um homem que ungiu de Deus e que ele é um herói, ele é um campeão. Para aquele Novo Horizonte, a igreja com muito poucos membros, ele fazer tudo isso que ele fez aqui no Novo Horizonte, eu acho que ele foi um herói, um campeão. Eu nunca tinha ido em nenhuma igreja evangélica, né? Então, conheci o pastor Reginaldo através da minha sogra, que frequentava, e sempre ele dava um brinde para quem levasse um visitante. Então, ela me convidou, eu e meu esposo, para ir e fomos. E com isso eu fui vendo o amor que ele tinha com os membros. A gente via também a responsabilidade dele de sair todos os dias de Joada e vir aqui para o Novo Horizonte para fazer a obra de Deus. E eu comecei a sentir essa admiração por ele e pelas meninas também, que tratavam todo mundo muito bem. E agradeço a Deus também por ele ter usado o pastor Reginaldo muito e a pastora Josileide, que subia muito no monte comigo e que me aconselhava e que me falava da palavra de Deus e que me ensinou a ter vontade de vencer. Não vou esquecer eles nunca na minha vida, estar presente onde eu for. A história muda durante um seminário de avivamento na cidade de Joada, com a participação do presidente nacional, reverendo Mário de Oliveira. De quem recebe a confiança e uma ajuda para abrir a segunda igreja quadrangular. No dia 22 de setembro de 2011, se mudam de Joada para Sinop. E em 29 de outubro de 2011, iniciam o novo desafio. Famílias se renderam ao amor de Deus e a Jesus neste ministério, proporcionando um crescimento surpreendente, fruto da misericórdia e das promessas de Deus. No primeiro aniversário da igreja, já se percebia que algo diferente estaria para acontecer. Centenas de pessoas participando, muitas conversões e reconciliações. Uma demonstração nítida do avivamento e crescimento desta obra. 2013 foi marcado pelo fortalecimento ministerial, formação de liderança, grupos missionários e departamentos da igreja estruturados. Preparando o ministério para uma próxima etapa de crescimento que se inicia. No dia 1º de julho deste ano, outro grande desafio é proposto. O projeto do novo templo é apresentado à igreja, que aprovou e aderiu aos trabalhos. Mesmo em momentos difíceis, pessoas doaram suas vidas para que a obra se realizasse. Depois de 4 meses e 14 dias de construção, experimentando batalhas e milagres inexplicáveis aos olhos humanos. Contemplando o agir de Deus em ofertas, trabalhos voluntários e muita intercessão. Chegou o tempo oportuno, o momento de celebrar a vitória. Vamos viver um novo tempo, que se inicia hoje. Dia 15 de novembro de 2013, 62º aniversário da Igreja Quadrangular no Brasil. E para marcar esta evolução da igreja, como um divisor de águas na vida de você que faz parte desta grande família da 2ª Igreja Quadrangular em Sinop. Inicia-se, uma maneira marcante, a 1ª Conferência Profética, avançando para o alvo. Sejam bem-vindos! 2ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Sinop. Vivendo um novo tempo! 2ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Sinop.